Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E conta pra mim, você sabe o que é a bipolaridade? Você tem bipolaridade ou conhece alguém que tem? Você sabe quais são os sintomas da bipolaridade? E principalmente, você sabe quais são as diferenças da bipolaridade tipo 1 e tipo 2? Se você aí que está me assistindo quiser saber como funciona e quais as principais diferenças entre a bipolaridade tipo 1 e tipo 2, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E o que é a bipolaridade tipo 1? A bipolaridade, como o nome já diz, bipolar, bi, 2, ou seja, 2, polar, polo, 2 polos, 2 extremidades, 2 extremos. Na bipolaridade tipo 1, a pessoa passa entre a fase da mania para a fase da depressão. Na fase da mania, geralmente quando a pessoa está na fase da mania, a pessoa se sente completamente empoderada, ela sente poder, ela sente entusiasmo. Na fase da mania, a pessoa sente que ela pode fazer muitas coisas que elas não faziam antes. E também na fase da mania, a pessoa fica eufórica, ela tem a autoestima elevada, ela começa a falar excessivamente, ela se sente melhor, ela se sente muito bem. Em cada fase, na bipolaridade tipo 1, pode demorar uma semana ou mais pra pessoa passar da fase da mania pra fase da depressão. E geralmente quando a pessoa passa da fase da mania pra depressão, é muito ruim, porque de um dia pro outro ela tá se sentindo bem. E quando ela passa pra fase da depressão, ela fica muito mal, ela fica com todos os sintomas da depressão. Ela fica depressiva, angustiada, ela fica desanimada, ela fica muito mal nessa fase. Resumidamente, é uma explicação simples e direta de como é a bipolaridade tipo 1, esse transtorno de humor, transtorno bipolar onde a pessoa muda do extremo da mania, da euforia, para a fase depressiva. E na bipolaridade tipo 1, a pessoa pode ter a qualidade de vida completamente reduzida e prejudicada. A pessoa pode chegar a ter pensamentos de morte, pensamentos suicidas, ela pode muitas vezes, se ela não se tratar, ter casos extremos e prejudicar diretamente os relacionamentos dela. Principalmente quando ela vai pra fase da mania, que é a fase característica da bipolaridade tipo 1. Já na bipolaridade tipo 2, ocorre diferente. Como eu falei pra vocês, a bipolaridade tipo 1, a pessoa vai dar mania pra depressão. Já na bipolaridade tipo 2, ela não vai pra mania, ela vai dar hipomania para a depressão. E quais são as principais diferenças? Da mania para a hipomania. Na hipomania, a pessoa pode ter alguns sintomas que ela tem na mania, só que num grau um pouco reduzido. Maior exemplo, ela tem euforia também, como na mania, só que com grau menor. Ela tem mais criatividade. A pessoa também na hipomania, ela tem uma redução do sono, às vezes dorme 3 horas por dia. Ela fica mais estagarela, ela fala mais, mas é diferente do que na mania, do que ela não para de falar. O maior exemplo de você diferenciar se é uma hipomania ou uma mania, é que na mania é ao extremo. Já na hipomania, sintomas parecidos, com uma intensidade um pouco menor. Outra característica muito interessante da hipomania, é que geralmente a pessoa na hipomania, ela se mostra com um pouco mais de energia para fazer as coisas e também ela se distrai mais rápido. Às vezes ela está fazendo alguma coisa e ela se distrai com muita facilidade. E outra característica muito marcante, outras características muito marcantes que diferenciam a mania para a hipomania, é que na hipomania, os sintomas muitas vezes não acarretam nenhum problema diretamente, nenhuma confusão nos relacionamentos da pessoa, nem nos relacionamentos pessoais, e assim como nos relacionamentos profissionais. Podem até acarretar problemas, mas não são tantos. Já na mania, a pessoa muitas vezes acaba com os relacionamentos pessoais e interpessoais, e acaba também com a profissão dela. E uma característica muito grande que diferencia também a mania da hipomania, é a duração do estágio. Na mania, em alguns casos, muito mais do que uma semana. A pessoa entra na fase da mania e fica duas semanas em mania. Já na hipomania, ela dura no máximo uma semana. Ela não passa de uma semana quando ela está na hipomania. E quando passa a mania da bipolaridade tipo 1, ou a hipomania da bipolaridade tipo 2, a pessoa vai para a fase depressiva. E o mais importante de tudo é, independente se o que você tem, se é bipolaridade tipo 1, tipo 2, quem tem que te diagnosticar é um psiquiatra, é um médico. É muito importante. Esse vídeo é meramente informativo para você saber alguns sintomas e algumas diferenças da bipolaridade tipo 1 e da bipolaridade tipo 2. Mas não é para você que está assistindo e segue se diagnosticando, né? Então procure tratamento, procure um psiquiatra, procure um psicólogo para fazer acompanhamento terapêutico para você. E isso sim vai ser muito importante. E só para revisar de novo, eu vou falar. A diferença da bipolaridade tipo 1 e tipo 2 é que no tipo 1, a pessoa vai dar mania para a depressão. E no tipo 2, a pessoa vai dar hipomania para a depressão. Espero muito que você tenha compreendido um pouquinho da diferença da bipolaridade tipo 1 e tipo 2. Comenta para mim aqui embaixo. Você tem bipolaridade? Não tem? Como você tem feito para se tratar? Você trata a bipolaridade? Não trata? Comenta para mim aqui embaixo. Toma a medicação? Não toma? Qual tratamento você já fez? Se você já tem bipolaridade tipo 1 ou tipo 2? Comenta aqui. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E seja membro aqui do canal. E se por acaso você quiser me conhecer melhor e receber conteúdos exclusivos, vai lá no meu Instagram. Leonardo F. Teixeira. Me segue lá e me manda um direct. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu!